Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal do Delicioso? Sim rapaz, nós tivemos aí mais uma atualização na lojinha aqui do jogo, a última que tinha sido feita pessoal, tava até dando uma pesquisada aqui, o vídeo que a gente fez acerca disso né, foi no dia 9 de janeiro, já tem um tempinho bom aí E hoje, dia 23, eles fizeram mais uma atualização e nós vamos conferir aqui juntos estes itens e dar uma conferida também se vale a pena pegá-los ou não Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem o nosso conteúdo aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.net, tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram os nossos últimos vídeos aí, o primeiro que nós lançamos hoje mais cedo, com as skins clássicas ali do MK3 feitas por um modder né, para o MK1 E também o nosso react aí do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça que nós publicamos ontem, que tem gameplay do Joker e tudo mais Tudo aqui embaixo no comentário fixado, dê uma moralzinha lá pra gente se você puder, ajuda demais o nosso trabalho, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esses itens da loja Acessando ela neste exato momento, meus amigos, enquanto aguardamos aí pacientemente por um patch de correções Principalmente dos problemas de The Sync, que ainda continuam, pelo que eu tenho visto relatos aí na internet afora né Vamos lá, faltam 20 dias pra essa temporada terminar, a gente ainda vai fazer um videozinho falando acerca disso aqui Porque bate com data relacionada ali ao Peacemaker, tá, então fique ligados aqui no canal essa semana Mas, com relação aos itens Premium da loja, a gente já tá tendo até um vislumbre ali Do nosso querido Scorpion, da Limei também, que ainda tá disponível, mas vamos lá Começando pelo Scorpion né A gente tem esse Scorpion Fogo do Inferno, que é a skin dele da primeira temporada, quando a gente vence o chefe Scorpion no invasão Eles trouxeram ela aqui num valor de 600 Dragon Crystals, que é o valor total dela né Aqui pra mim, eles tão cobrando 160 Dragon Crystals, porque deve tá faltando algum item Que eu não peguei nesse pacote dele aqui, tá Porque eu lembro que na temporada 1 do invasão, ficaram faltando algumas coisas pra poder liberar Então é bem provável que tenha algum item que eu não peguei E obviamente, eu não vou gastar os meus suados Dragon Crystals ali Pra poder pegar um ou outro item que tá faltando aqui Pra mim não vale a pena, mas caso você queira muito Eu até sugiro, cara, pra você não gastar o seu dinheirinho comprando Dragon Crystals Que vocês evoluam aí, caso ainda não tenham, pelo menos 6 personagens até o level 20 Que aí vocês conseguem 100 Dragon Crystals com cada um Pra poder totalizar esses 600 ali É uma forma de vocês não gastarem dinheiro pra poder comprar uma skin Caso você queira muito, obviamente Isso aqui é uma sugestão que eu tô dando aí pra vocês, tá E aí, nós temos aqui o Sub-Zero Dia de los Muertos Que tinha aparecido assim que o jogo lançou, cara, eu lembro disso E eu cheguei a pegar na época, porque como a gente tava com a... Como a gente tá, né Com a edição robusta do game A gente tinha alguns Dragon Crystals ali, extras, né No lançamento Aí eu acabei pegando essa skin aqui Ela tá disponível, infelizmente não aparece o preço pra mim Se aparecer pra vocês aí, pessoal Deixa aqui embaixo nos comentários quanto que ela tá custando, por favor Só pra poder ter uma ideia, tá A gente tem aqui também o equipamento, uma gear do nosso querido Scorpion Assim como eu disse no nosso último vídeo aqui sobre a lojinha, cara Pra mim não vale a pena comprar gear na lojinha Sinceramente, porque a gente pega muitas gears Jogando o próprio game lá no Invasão Concluindo ali desafios semanais, diários e tudo Que a gente tem dos personagens Assim como jogando também a KL No próprio santuário a gente consegue muitas gears e tal E essa daqui, particularmente do Scorpion Embora ela esteja disponível pra compra pra mim Eu tenho uma variação dela Com uma cor diferente, entendeu Eu acho que com cores diferentes Então, cara, pra mim não vale a pena de forma alguma Você pegar gear na lojinha Você vai gastar dinheiro com isso E aí, a gente passando aqui Pros outros itens da loja Como eu disse, gears pra mim não vale a pena Temos um Sai aqui da Milena custando 300 Dragon Crystals E ó, só pra vocês verem Mais um motivo do porquê que não vale a pena comprar gear Eles colocaram duas gears aqui Que eu consegui resgatar jogando o game Seja no Invasão ou em algum desafio que o jogo propõe aí pra gente Reparem que não tá disponível pra compra pra mim Porque eu já tenho, entende? Então, definitivamente não vale a pena, cara É só a gente ir jogando mesmo ali as paradas do modo offline e tal Que a gente acaba conseguindo algum tipo de gear Que a gente queira de fato, entende? E aí a gente tem aqui O General Shao Titã Que eles mantiveram, né Na lojinha lá que Quando eu fiz o vídeo no dia 9 Ele tava disponível já A gente teve a luta titã do General Shao Que a gente podia pegar aí ao vencê-lo, né Essa skin Ela já apareceu de alguma outra forma antes Eu não lembro se foi no Invasão Se foi no Santuário Mas em alguma das temporadas anteriores aí Ele estava presente Porque eu lembro que eu peguei, entende? E aí nós temos aqui Ali May Do Deception Que eles mantiveram Enquanto daquela vez lá Que ela apareceu Junto com o Sub-Zero Deadly Alliance E aí eles tiraram ela em o que? Sei lá Dois, três dias, né Pelo que eu me lembro Aqui eles estão mantendo ela Realmente por mais tempo ali, né Pra poder dar tempo da galera pegar Se quiser e tudo Acredito que deva estar custando aí Os seus Mil Dragon Crystals Que são 50 reais Um absurdo Mas fazer o que, né E aqui nós temos também A Nitara Deadly Alliance Que retorna, né Ela tinha aparecido Há um tempinho bom atrás aí E agora eles estão Trazendo ela de volta Pra poder dar oportunidade Pra galera pegar Basicamente Eles estão reciclando aqui Itens da loja Mais uma vez, né Eu queria muito Que eles trouxessem Alguma coisa Realmente nova E que não custasse Tão caro assim E que a gente tivesse Opção também De pegar dentro do jogo Igual muitas skins Que aparecem E Gears aqui, né A gente vê Que tem opções De pegar dentro do game Saca? Então eu acho que eles poderiam Realmente fazer dessa forma Mas, né E aqui por fim Eu esqueci até de comentar Nós temos fichas de Fatality Também custando 100 Dragon Crystals Que aí, pelo amor de Deus Isso aqui não vale a pena Nunca pegar isso daqui Porque a gente farma Isso daqui pra caramba Eu tô cheio dessas fichas aqui De tanto jogar O invasão E fazer os desafios E tal Inclusive Evoluindo os personagens A gente consegue Fichas de Fatality também Porque se eu bem me lembro Entende? Então não vale a pena Gastar grana com isso daqui Só lembrando, né Meus amigos Que essa temporada Mais uma vez Ela termina daqui Uns 20 dias Então fiquem ligados Aqui no canal Que a gente ainda vai trazer Um videozinho Conversando sobre isso Porque deve bater sim Com a data aí Do nosso querido Peacemaker Então, assim Basicamente, pessoal Eu só queria trazer Esse videozinho Pra poder apresentar Pra vocês aí Caso não tenham visto ainda Esses itens da loja E já deixar aqui Algumas sugestões De coisas pra vocês Que vocês podem fazer Dentro do game Pra não gastar dinheiro Comprando esses itens aqui Cara Porque realmente É tudo muito caro Acho que não vale a pena Eles precisam muito rever Essa questão dos preços aí Mas Principalmente Cara O principal de tudo É arrumar Os problemas Que o jogo Tá enfrentando no momento Principalmente A questão do The Sync Cara Que até hoje mesmo Eu tava vendo O pessoal comentando Sobre esses problemas Que eles ainda Tão enfrentando Saca? Então Deixa aqui embaixo Agora nos comentários As suas opiniões Acerca disso Se você já tem Essas skins todas Que estão sendo mostradas aqui Se vocês vão seguir Essa sugestão Que eu dei pra vocês Ou se realmente Não interessa Essas skins no momento Eu vou adorar ver Os comentários de todos Meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos galera E aí Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri